Bora lá então, vamos fazer exercício, diz assim ó, um carpinteiro fabrica portas retangulares maciças, feitas de um mesmo material, então tá, retangulares, vou fazer um desenho aqui rapidinho, retangular, deve dar um cara mais ou menos assim, uma portinha, vamos colocar a maçaneta, ele disse maciça, então pode ser que ele use assim ó, que ela é aqui assim, tá bom? Bom, difícil com a canetinha aqui, mas vai, diz ele o seguinte, por ter recebido seus clientes um pedido de portas mais altas, tá, ele aumentou a altura delas em oitavo, já é preservando a espessura, então vamos pensar o seguinte ó, a inicial, a porta inicial, tá, inicial, ela era aquele, mais ou menos assim, pá, então tá, mais ou menos assim, vamos colocar ela retangular, beleza? E ela tinha uma espessura, tudo bem? Ela tinha uma espessura, jóia, e agora ele vai ter que fazer uma porta mais alta, então tá, ele disse o seguinte ó, aumentou a altura em um oitavo, tá, preservando a espessura, então é o seguinte ó, eu tinha aquela porta, vou ter que fazer outra porque o cliente pediu outra, então tá, eu tinha uma altura H aqui, essa daqui ó, que ela vai ter a mesma espessura, tá, ela vai aumentar um oitavo do que tinha outra, ou seja, eu tinha H, eu vou aumentar um oitavo de H, se eu achar o mínimo aqui, vai dar 8, 8 dividido por 1 vai dar 8H mais 1H, conclusão 9H sobre 8, muito bem, portanto agora minha altura é 9H sobre 8, A espessura continua a mesma, segundo ele me disse, então tá bom, a fim de manter o custo com o material da porta, precisou reduzir a largura, a largura ele reduziu, a razão entre a largura da nova porta e a largura da porta, então tá bom, eu vou chamar essa aqui largura nova de Lzão de largura e esse Lzinho, tudo bem? Jóia, ele quer manter o mesmo custo, cá, então pra ter o mesmo custo, ele tem que gastar o mesmo volume, tudo bem? Nesse caso, o meu volume tem que ser igual, então vamos lá, ó, o volume inicial tem que ser igual ao volume final, como é que é o volume disso daqui? Isso daqui é um prisma, né, caralho, é da base vezes a altura, ou seja, só multiplicar as três dimensões, ó, eu queria dar a primeira H que multiplica E que multiplica Lzinho, muito bem, na segunda mesmo esquema, ó, Lzão, nove oitavos de Hzinho, vezes o E, tudo bem? Lembrando que ele pediu a razão, a razão entre a largura da porta nova e da antiga, então ele quer Lzão por Lzinho, olha só que lindo aqui, ó, H, H, depois E, depois E, deixa eu ajeitar aqui, ó, ficou assim, ó, L é igual a nove oitavos sobre Lzão, o que que eu quero? Lzão sobre Lzinho, então esse oito eu passo pra lá, vai ficar oito Lzinho, tá, igual a nove Lzão, aí esse oito que tá multiplicando, eu passo o nove, né, passo dividindo e o Lzinho que tava aqui, eu passo pra cá e fico na ordem que eu quero, ó, Lzão sobre Lzinho dá oito nonos, portanto eu tenho aqui letra D de dado, fechou? Facinho? Vamos pra próxima ali então, próxima, um condomínio de um edifício permite que cada proprietário de apartamento construa um armário na sua garagem, na sua vaga de garagem, o projeto tá na escala, olha lá a escala, cara, como é que ele escala mesmo, a gente falou de escala, deixa eu mudar a cor aqui, enche o saco esse vermelho toda hora, deixa eu fazer aqui, eu acho que é escala, eu falei pra você lá, na hora que a gente tava explicando a matéria, sempre é assim, ó, no papel sobre o real, tá bom? Lembra então, quer dizer que tá um centímetro no papel, seria cem centímetros, que é o que ele falou no exercício aqui, ó, um pra cem, foi disponibilizado os interessados, já com especificações da dimensão do armário, que deveria ter o formato de um paralelipípedo retângulo reto, ou reto retângulo, que é mais ou menos isso aqui, ó, é um armáriozinho basicão, com o formato de uma caixa de fósforo, por exemplo, né, tá aí, esse cara, tudo bem? Deveria 3, 1, então vamos colocar aqui 3 de altura, 1 e 2, tô chutando mais ou menos, tanto faz, porque a gente vai multiplicar eles, né, o valor real do armário em centímetros cúbicos, aqui vem uma dúvida, cara, será que eu faço de, calculo o volume desse, depois calculo o volume do outro, e faço a proporção, tá? Ou se não, eu faço medida por medida, porque é o seguinte, esse aqui, ó, tá no papel, tá bom? Esse daqui tá no papel, jóia? Eu quero saber na real, então olha só, eu tenho assim, ó, é 1 pra 100, Então, eu vou fazer, transformar as medidas, tá tudo em centímetro, e 3 centímetros, lembre-se, papel e aqui real, no real vai dar quanto? Então, eu passo o R pra lá e passo o 100 pra lá, vai dar 300, ó, na real vai dar 300, Na escala de 1 pra 100, o 2 tá no papel, no real vai dar quanto? Então, R é igual a 200, olha aí que beleza, e aí, na escala de 1 pra 100, o 1 vai representar na real 100, aí fechou, portanto, o volume na real, é só multiplicar ali, ó, 300 vezes 200, vezes 100, o volume na real vai ser igual a, ó, tive aqui 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, tem 6, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fechou? E como tá tudo em centímetros, isso aqui vai ficar centímetro cúbico, fechou? Então, o valor do meu aqui vai dar em centímetro cúbico 6 milhões, eu acho que é a letra E aqui, ó, e se eu tivesse feito o volume, cara, 1 pra 100, tá? Lembrando que esse 1 pra 100 é em centímetros, tá? Não é centímetros cúbicos, portanto, eu teria que usar aqui, ó, a escala em centímetro cúbico, daria 1 sobre 10 na sexta, por que 10 na sexta? Porque isso aqui é 10 ao quadrado, 100 elevado ao cubo, vai dar 10 na sexta. Aí, eu pegaria o primeiro volume no papel e o volume no real, fechou? Então, eu teria o seguinte, 1, 10 na sexta é igual, volume no papel, multiplica, ó, volume 3 vezes 2 vezes 1 sobre o volume na real. Ficaria, então, 1, 10 na sexta, tudo bem? 6, volume real. Portanto, o volume real vai ficar 6 vezes 10 na sexta. 10 na sexta significam 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fechou? Cuidado com isso daí. Beleza? Vamos seguir o bonde, vamos no próximo? O andarilho subiu uma montanha por uma trilha sinuosa, tá? O andarilho. Fechou? Vamos ver, colocar aqui, o andarilho. Tá bom. O que que tem ele? Essa trilha possui 100 metros de trechos íngremes. Então, 100 metros, tá? Vou colocar assim, I, pra não escrever muito, de íngremes, tá? E 1.400 em trechos suaves, tá? E mais outros de 1.400 metros em trechos suaves. Tudo bem. Um escalador subiu essa mesma montanha por uma via de escala vertical, então, um escalador, escalador, tá aí, ó, jóia? Ele subiu, então, na vertical, eu não sei, ah, tá, subiu assim, tá bom, 400 metros, tá? Na vertical, jóia? E trecho suave de 100 metros, um trecho suave de 100 metros. Tudo bem. Qual que é a pergunta dele? A razão, razão é divisão, tudo bem, a razão, entre a distância subida na montanha do escalador em relação ao andarilho. Jesus, é só isso? Quanto é que andou o escalador? O escalador pelo andarilho. O escalador andou 500. O andarilho andou 1.500. É só isso que faço? Simplifica por 100, por 100, por 5 dá 1, por 5 dá 3, portanto, resposta 1 terço, só isso mesmo, letra C de cloaca. Esse é facinho, né? Tentou, ó, eu achei, fiquei preocupado, falei se era alguma proporção, mas não é, não. Vamos lá agora no próximo? Olha só, ó, de acordo com a lei universal de gravitação proposta por Isaac Newton, A intensidade da força gravitacional F, que é a Terra exerce sobre um satélite em órbita circular, é proporcional à massa, M, do satélite, é inversamente proporcional ao quadrado do raio. Meu Jesus! Então, a força é igual a K, que é uma constante, M, sobre R ao quadrado. Tudo bem. No plano cartesiano, os três satélites, a B3, estão representados, cada um por um ponto, M, R. Então, tá aqui o ponto A, tem esta massa, tá? E aqui tem este raio. Tudo bem. Joinha. E daí? As coordenadas representadas do massa, por exemplo, com base nas informações relativas ao ponto no gráfico, deseja-se comparar a intensidade da força F, A, F, B, F, C, C, gravitacional da Terra exerce sobre os satélites A, B e C. A intensidade é como? Vamos fazer a continha, então? Primeiro de tudo, olhando para o ponto aqui que eu tenho, o A, vamos comparar o A com o B? O A com o B? Portanto, o A, massa do A, deixa eu ver, a massa do A é aqui, tudo bem? A massa do B aqui, então, a massa do A é menor que a massa do B, tudo bem? O raio do A, deixa eu ver onde é que está o raio do A, o raio do A está aqui e do B também, então, eles têm o mesmo raio, tudo bem? Só fazendo uma comparação rapidinha. E o A com o C? O A com o C, deixa eu ver aqui, vamos fazer a massa do A com relação à massa, olha a massa do A, está aqui, a massa do C é igual, ah, que bom, massa do C é igual. E o raio do A? O raio do A, deixa eu ver aqui onde está o raio do A, o raio do A está aqui e o raio do C está lá em cima, do C é maior, então, o raio do A é menor que o raio do C, beleza? E o B e o C, vamos comparar a massa do B, vamos lá, a massa do B, deixa eu ver o que é a massa do B. Aqui a massa do B está aqui e a massa do A está lá, então, a massa do B maior que a massa do C. E o raio do B, deixa eu ver onde é que está o raio do B, está aqui, o raio do B é aqui, raio do C é lá em cima, então, ele é menor que o raio do C, tudo bem? Vamos fazer, então, a força A, olha só, comparar a força A com a força B, jóia? Força A com a força B, olha só, A e B está aqui, deixa eu ver, a massa de A é menor que a massa de B, então, está aqui a massa, está no numerador, tudo bem? E o raio deles é igual, ou seja, que número vai estar tudo igual, tá? Esse cara é igual àquele, ótimo, se esses dois caras aqui têm o denominador igual, não vai mexer na divisão e sim lá em cima, tudo bem? Quanto maior for o M, maior é a força, que é diretamente, é inversamente proporcional, tudo bem? Então, tá, então, se a gente tem ela proporcional, se ela aumenta, aumenta a força também, ela é diretamente proporcional, tudo bem? Então, se aumenta a força, aumenta a massa, então, se a massa do A é menor que a massa do B e o raio é igual, a força do A é menor que a força do B, tudo bem? Jóia! Vamos comparar a força do A com a força do C? Vamos ver lá, eles têm uma massa igual, então, a parte de cima é diretamente proporcional ou igual. Então, se é igual, vai depender do que divide aqui, ó. O que divide aqui, quanto maior faz, quanto maior ele for, menor é a força, porque quando você divide um número por um número cada vez maior, vai ficando menos. Tipo, você pega uma maçã e divide por cinco pessoas, vai dar um tanto para cada um. Se eu pegar uma maçã e dividir por cinquenta pessoas, vai dar um pedacinho menor. Concorda comigo? Então, quanto maior o número que divide, menor é a força. E eu tenho que o meu R, olha lá, o raio do A é menor que o raio do C. O raio do C é maior que o raio de A, então, o C é menor. Concorda comigo? Se o raio do A é menor, quanto menor, maior a força do A. Então, o A é maior que o F de C. Então, já dá até para a gente chegar a uma conclusão aqui, ó. O F do A, ele é menor que o F do B. Ó, está dando a bundinha para o A, está dando a bundinha para o A também. Joia! E aqui, ó, o F do C é menor que o F do A. A gente chega nesta conclusão ali. Deixa eu ver se tem alguma aqui. F, C, ó, a letra E aqui, ó. Beleza, pessoal? Fechou? Matamos essa aulinha aí, vamos fazer o exercício propósito. Tendo dúvida, fala com a gente aí. Valeu? Abraço! Vamos lá. Obrigado.